Conversa aqui no CNN, CNN Novo Dia, todas as manhãs, encontro marcado com a notícia, Marcela. A seguir, projeção do governo americano indica que o novo coronavírus pode matar de 100 a 240 mil pessoas nas próximas semanas. Imagens exclusivas da CNN em Houston, olha só, uma bela imagem, a gente volta já já. Contra os sintomas da gripe.